Oi gente, tudo bem com vocês? Tá um barulho danado aqui, mas eu resolvi gravar essa introduçãozinha mesmo Pra hoje, com esses modelinhos, nós vamos fazer 4 lutas diferentes com um vestidinho preto E isso foi muito pedido lá no meu Insta Então eu espero de coração que vocês gostem, tá bom? Mas antes eu quero pedir pra vocês pra deixar um like aqui se vocês gostaram E se inscrever aqui no canal se você não faz parte aqui da nossa família E também ativar o balacubaco que tá por aí Pra não perder nenhuma novidade aqui no canal, ficar por dentro de tudo que acontece aqui no canal Beleza? Combinado? Bora lá no vídeo! Então bora lá fazer looks legais com esse vestidinho preto, sem graça, não é mesmo? Então gente, pra esse primeiro look eu escolhi esse camisão vermelho, né, xadrez Que eu gosto bastante de usar não só como camisão, mas também gosto de amarrar na cintura Que eu gosto de esconder o popô e também deixa um estilo um pouco mais descolado e tal E pro pé eu escolhi colocar esse cuturno Que dá assim um estilozinho mais roqueirinho e tal E eu gosto bastante desse estilo Opa! Quase que eu caio ali Pra completar o look eu coloquei essa bolsa preta com essas taxinhas, né, vermelhas, pretas E eu achei que ele deu um charme total no look pra completar E prontinho, gente, esse é o primeiro look E ele é ótimo que você consegue ir pra vários lugares Escolhi essa jaqueta Quem me segue aqui no canal, quem é inscrito sabe que eu adquiri ela em brechó Então ela é um achadinho do brechó E eu gosto bastante mesmo dela, ela dá com tudo Então eu coloco a jaqueta De acessório eu coloco esse lenço no pescoço Que dá bem um estilozinho vintage pro meu look E eu gosto bem Eu dou dois nós, tá, gente? Que ele faz essa voltinha pra cima que eu gosto mais Dobro as manguinhas pra dar um charme a mais no look E prontinho, gente, eu utilizo aí os mesmos acessórios A mesma bolsinha E também a mesma bota, o mesmo coturno Que eu achei que ficou bem legal Pro terceiro look É... vamos lá Eu escolhi essa camisa branca Ela é uma camisa branca simples E tem uma florzinha ali do lado Bem basiquinha Então como eu não tenho saia preta Com esse vestidinho preto Eu consigo ali, vou mostrar pra vocês Então eu coloco a blusa branca pra dentro Que... pra facilitar Então eu vou colocar ela pra dentro E vou colocando as alças do vestido pra dentro Tomando cuidado pra não deixar marcações Então eu arrumo direitinho aí, viu, gente? Pra não deixar marcações E faço do meu vestido uma mini saia É... pra tampar a parte de cima Que não fica tão legal aparecendo Eu coloco a camisa branca E dou um nó Eu acho que fica bem legal Ele dá um charme a mais Para o meu look Aí eu coloco essa bolsinha É... com... Esqueço o nome dessas coisinhas coladas Mas pra deixar um ar mais jovem e tal Mais descolado Pro look 4, gente Vamos lá Pro look 4 eu vou utilizar ainda Essa mesma camisa E este vestidinho Claramente Porque aqui são 4 looks Com um só vestido Então eu vou colocando aí pra dentro da minha blusa É... pra dentro... perdão Pra dentro do vestido E vou ajeitando as alças aí Pra não ficar embolado Coloco pra fora a alça Esse é um dos meus preferidos Não vou mentir pra vocês Que eu gosto bastante dele, gente Ficou muito bacana Mas ainda não acabou Então pra completar esse look Mais despojado Mais dia, né Dia a dia Eu coloco esse tênisinho branco Pra poder completar Quase caio Pra poder completar O meu look E vou utilizar a mesma bolsinha A bolsinha mais jovem Mais descolada É... se você não tiver Você pode colocar É... alguma bolsinha de tom claro Que eu acho que fica bem legal Então, gente O vídeo de hoje foi esse Eu espero de coração que vocês tenham gostado Um beijo no coração de cada um de vocês Fiquem com Deus Um beijo no coração de cada um